Música Tarde de sábado e nós estamos aqui na MT 473, a conhecida Estrada do Matão, já pouco mais de 15 quilômetros da cidade de Pontes e Lacerda. A cena do local é exatamente essa, mais uma saída de pista sendo registrada aqui na Estrada do Matão, envolvendo este veículo. As informações é de que os mesmos estavam seguindo de Pontes e Lacerda para a região do Bar das Virgens, que fica logo mais adiante, depois ali do Rio Alegre. E ao chegar aqui nessa localidade, o condutor do veículo acabou perdendo o controle do mesmo e veio a capotar. E olha só, o veículo perca total. As informações que nós obtivemos, que inclusive a equipe do Corpo de Bombeiros já esteve aqui no local, prestando os primeiros socorros às vítimas e encaminhando as mesmas ao Hospital Vale do Guaporé. O número de pessoas que estavam dentro deste veículo não chegaram a ser repassado à nossa equipe de reportagem. As informações, inclusive, aqui no local, é de que as pessoas que estavam neste veículo estavam sob efeito de álcool. E como vocês acompanham nas imagens, inclusive, a gente percebe várias latas de cerveja que ficaram caídas aqui próximo ao veículo. O carro totalmente destruído. Nós nos aproximamos, inclusive, dentro ali do porta-malas, tem caixa térmica cheia de cerveja, refrigerante, tem carvão. Ou seja, possivelmente, iam para alguma festa logo mais adiante e acabaram se envolvendo neste acidente, nessa saída de pista. E as informações, inclusive, que nós obtivemos é de que os ocupantes deste veículo não sofreram ferimentos graves, mas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros encaminhados ao Hospital Vale do Guaporé. Foi solicitado para fazer um atendimento de um acidente ali na BR, na rodovia que vai até o Matão, cerca de 15 quilômetros aqui da área urbana, onde havia sido saída de pista de um carro de automóvel. E no local a gente deparou que havia duas vítimas, uma senhora que estava deitada no local e o senhor que estava caminhando, relatou que estava se sentindo bem. A senhora que a gente teve um cuidado maior, pois ela queixava de dor no joelho, e a gente fez ali a imobilização e o transporte até o Hospital Vale do Guaporé. A gente percebe que foi uma pancada muito grande, por sorte, não aconteceu nada de pior com eles. Ah, sim, com certeza. A gente observa ali pela cinemática, que houve um choque, mas ambas as vítimas estavam conscientes, orientadas, inclusive todo o trajeto junto com a ambulância. Eles aparentam ter que idade, mais ou menos, sargento? Ambos têm por volta dos 50 anos.